Música Fala galerinha do Clã do Ninja, tudo beleza com vocês? Estamos aqui com o último episódio de Yu-Gi-Oh! GX Tag Force 2 Puta que par... Deixa eu me conter aqui galera Enfim, bora zerar com a Blair agora né, que eu sempre achei que essa porra aqui fosse homem velho Ela não tinha cara de mulher né, porque não tinha teta Daí eu falei, porra, é homem isso daqui né, então bora lá Acho que a gente tem uma missão aqui já pra completar né, uma parte da história dela no Chancellor's Office Nossa, finalmente cara, finalmente eu não tava aguentando mais esse jogo É um cu fazer esses corações antes de trazer pro gameplay É um cu velho, muito monótono esse Yu-Gi-Oh! Puta que pariu, Yu-Gi-Oh! Tag Force Evolution na veia, o melhor que tem Mas vamos aí completar essa delícia Finalmente Vamos deixar a porra épica né, vamos deixar a bagaça épica Não quero perder nesse gameplay também não, porque senão vai ficar feio né, pra último gameplay tem que ser uma conclusão épica Ah, que porra que é essa Select, Activate, Negate, Activate Ah, saquei, nossa, Necro Valley, não posso deixar ele ativar o Necro Valley Tem que descartar? O capeta Filha da puta, ativou o Necro Nossa, Fiote Para com isso Menina do capi, toto velho Cê é louco Ah, todo mundo vai bombar Odeia essa carta velho Na moral, odeia essa carta Essa carta é muito filha da puta Porque esses cara Essas inteligências artificiais desse jogo, eu vou te contar mano Vai se fuder Então tá, bora atacar aqui o Snatch Steel Bora pegar o mais foda dele aqui, ó Pegar esse daqui Valeu, muito obrigado Muito obrigado querido Vamos começar já perdendo já Pra dar aquele grau Pay Não adianta eu colocar em defesa Porque o filho da puta, ele sempre dá um jeito, cara Ele sempre dá um jeito de filha da puta Eita porra Beleza, pelo menos aí a gente Deu uma limpada aí no campo dele Ou dela, dela, né Olha lá Tá perfurando Que porra que é essa, meu querido Que isso, galera Agora musiquinha de decepção, né Tomamos no brioco agora Começou bonito, hein Começou bonito Perdendo pra essas mina aí Que não tem porra nenhuma a ver Cara, essas mina aí São muito lixo, velho Olha o meu deck Olha o meu deck, né Além da inteligência artificial Desse jogo que é uma bosta Olha só a mão que ela te dá, velho Puta que pariu Vá se fuder esse jogo Que saco, velho Ela tem a audácia De fazer você sair com a pior mão possível E o inimigo sempre sai com a melhor mão possível Não vai ter nada pra especial summon aqui? Ah, vai Pior O que eu vou tacar aqui? Vou tacar um senjo Que não é importante, né Só pra proteger o campo mesmo Porque ele não tem como ativar o efeito dele no SS, né No especial summon Não dá pra ativar o efeito dele Mas não faz mal E marshmallow? Agora sim O problema vai ser Se o cara tiver penetração, né Hum Se o cara tiver penetração Esse vai ser um problema bem foda daí Vai ser um problema bem Bem audacial O que eu posso fazer aqui, cara? Olha, ah, nada Eu posso tacar Esse é maluco aqui e já era Bombar Pei Mas que porra que tá acontecendo aqui, velho Tá tendo uns efeitos aqui Que eu não tô entendendo merda nenhuma O cara tá bombando feio aqui Gravekeepers Asylum Eu não lembro se os Eu não vou dar SS, não Eu não lembro se os gravekeepers eram bons nessa época Mas enfim, né Tem aquela carta que faz você descartar tudo que você tem na sua mão, né Dos gravekeepers lá Que essa carta é bem OP Mas eu esqueci o nome dela É Tribute Alguma coisa Gravekeeper Tribute Sei lá que porra que é essa Maior Ever Aff Caralho, velho Tá chato Essas minhas aí Elas tão grindando no HP Puta que pariu Aiô Finalmente, hein Puta que me pariu Bora arregaçar Então geral ali A gente já pega aqui Da SS E a gente já tá com o Mega Aqui Ainda tá com o efeito do Mega Tá vendo só Eita pipoco Que porra que foi essa Morfim de ar Só pode Cara que enrolação que essa mina é Puta que me pariu Bora agora a gente mata Falou valeu Nossa essa mina aqui tomou 300 minutos Do gameplay cara Que saco Vamos acelerar Acelera Jesus Acelera Jesus Tem ninguém aqui pra comprar as paradas Então bora acelerar Vai acelera gostoso Tá dando cartita pra gente já Eu acho que eu escolhi uma carta ali Anime only Que ela só pode ser usada no anime Mas aqui a gente tá OP mesmo Porque a gente pode usar Tudo que for do anime aqui Eu acho Dá pra usar no jogo certo Com exclusão das cartas banidas Óbvio né Aí ia ficar demais Ó galera F10 beijão aí Farmar Golden Eggzão Fala galera Estamos aqui com o texto Com oração com a Blair Eu esqueci de pegar de novo Capturar na tela pra vocês O Golden Egg Mas enfim Bora lá partir Pra história dela Ah ela não Ela não consegue Eu odeio gente que gosta de ir pra escola Cara Eles não deixam você sair Entendeu Não importa se você não escolher pra ir pra escola Eles vão forçar você aí Bom Bora Da End Day aqui Porque ela O evento dela não pode ser feito na Mesmo dia Caralho Aí agora sim hein O irmãozinho aí do Do Zayne né Do Zayne Cara tem uma coisa muito treta Que vai acontecer agora no YouTube Eu não sei se já tá Em vigor Mas enfim É a nova política de direitos autorais Do YouTube Entendeu Basicamente é o seguinte Tu pega lá O seu vídeo tá Eles vão fazer o seguinte Se você levar flag Se você levar strike Eu acho que é só flag né Que isso conta Porque strike Não teria motivo né Porque strike já é uma coisa foda Então bora atacar aqui o Double Summon Strike já é uma coisa treta Mas enfim Tu leva um strike ou flag Tu vai ter 40 dias Pra reivindicar isso Pra É Auxiliar essas treta Pra terminar essas tretas aí Entendeu Pra ficar de boa com essas tretas Senão o que vai acontecer O YouTube vai tirar a sua monetização Cara Você vai parar de lucrar com o seu canal Por 6 meses Se você não ter Se você tiver aí Sei lá Um strike Ou algum Alguma Algum flag né O YouTube vai fazer você perder A sua monetização por 6 meses Caralho Os cara tá Nossa É o que eu sempre falo Cara O YouTube Ele anda numa escada Em direção pra baixo Entendeu Ele só sempre degredindo Sempre degredindo Sempre regredindo Degredindo Que é o que o YouTube Mais sabe fazer né Enfim Fazer o que né É o que há Bora Será que eu arregaço geral Ah vai arregaçar geral Se foda Se foda Olha Vou pensar Vou pensar no teu caso Meu querido Eu não tenho demais Ah eu tenho demais Aqui também Eu posso Chamar Caulear ela Isso vai ser muito foda Cara Porque agora O Strike Os copyrights Do YouTube Estão mais Tretas Estão mais fodas E isso fode Por causa que é o seguinte Eu uso nos meus vídeos Do Borderlands Óbvio que vocês estão Óbvio que vocês que acompanham Os Yu-Gi-Oh's aqui da vida Não estão nem aí pros Borderlands Da Life né Mas enfim Os vídeos de Borderlands Que eu faço Eles tem uma música lá Que é Raid on Distract Peak Que é uma música que eu uso bastante Raid on Distract Peak Que eu comprei essa música Eu comprei com o jogo do Borderlands É uma música que eu tenho direitos Eu comprei O bagulho é meu Entendeu Eu gastei dinheiro pra comprar Então é o mínimo que eles podem fazer Dar o direito pra mim Autorizar eu ter o direito De postar um vídeo Com essa música no YouTube Mas não Os cara falou Você não vai postar Então vai tomando seu cu Agora meus vídeos vão ser flagados Todo vídeo que tem Essa música Vai levar flag Então eu tomei no cu né Basicamente Eu vou ver o que eu posso fazer Em relação a isso né Porque o YouTube Tá ficando mais treta ainda Tá difícil Tá difícil manter o ritmo Mas enfim F10 beijão Fala galera Capturamos aqui na tela Agora em o sétimo Golden Egg Finalmente velho Tá quase senhor Acelera Jesus Bora ver se dá pra passar Aqui Caralho de menino viu Puta que pariu Cacete de menino Não deixa eu fazer porra nenhuma Não posso nem quitar da escola Que não Ela não deixa velho Que saco E vocês me desculpem Pelo comentário galera Eu to Com muita fome né Como se já fosse Uma novidade isso Como se fosse uma novidade isso né To com muita fome cara E eu to fazendo esse gameplay Aqui mais ou menos no talo né Aí fode Depois eu vou lá Me esbaldar na comida se tiver E essa Blair Ela tem um deck Muito lixo né Ela posta As cartas Ela coloca as cartas No campo dela Em ataque velho O Jama Knight Eita Ele Tirou meus bagulho Aqui ó Ah Vai mal Começou bonito ó Começou gostoso hein Xipei Bora Arregaçar esse campo aqui Mesmo que eu não to nem aí Alexis não tem nada Pra fazer também né Que ela não é uma personagem Tão boa assim Basicamente explode o campo geral Aí já era ó Fechou E daqui a pouco vou lá Arregaçar na comida Porque eu to com muita fome cara Eu comi bastante cebola empanada Esses dias Ontem né Esses dias Comi bastante cebola empanada Ontem e eu to Uma bomba atômica velho Na moral Cebola empanada O foda é disso né cara O foda é disso que ela deixa você Nossa Se você tiver uma namorada Se você tiver uma mina Do seu lado Entendeu Tenta Ah caralho Sem querer sair Como eu sou filha da puta Tenta assim Sabe Dá um jeitinho aí Porque é foda cara É treta Então galera F10 vejão Farma o último golden egg Aqui da putaria hein F10 vejão Cara Esse foi o golden egg Bem mais ganho Da minha life Puta felicidade De ganhar esse golden egg Galera Agora a gente ta no ultimo Na ultima missão Da putaria Ai caralho Esqueci de acelerar aqui ó O emulador Bora acelerar então E agora a gente vai Derrotar O ultimo boss Que provavelmente é a Blair A própria Blair Que vai ser o ultimo boss Caralho Não da pra encerrar aqui No mesmo dia Tem que dar end day E voltar no próximo dia E já era E zeramos Puta que pariu Cara Na hora Vai Vai Jesus Ai É o Jaden É o Jaden com o Aster Com o Aster não Com o Jesse Caralho Tô confundindo os inimigos aqui Último duelo hein galera Bora lá Vou até Ah não vou atacar não Se foda Eu vou falar Vamos colocar aqui Sem acelerar né Mas se foda Não é mal não Tá bonito assim Vai ter que ser épico Essa porra aqui hein Nossa Ela colocou a carta Que eu mais odeio Do deck dela velho Odeio essa carta Então vamos Encerrar o gameplay Sem graça E sem piedade Bem Nossa É nóis Nossa 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 Olha A manjabilidade Da criança Olha A manjabilidade Da criança Vai sobrar 200 Ou 400 pontos Olha só que delícia Cara Manda Manda destruição aí E falou Valeu 720 Vamos ver a carinha dela Ai que gay Ainda parece um menino Pra mim Tá dando em cima de mim Cara Você é louco Você é criança Eu vou ser preso Por isso Aí ó As autoridades Vocês estão vendo Que não é culpa minha Não foi iniciativa minha Eita Copyright Copyright Não é iniciativa minha Galera Vocês estão vendo aí Vou entrar no deck edit Aqui Galera É isso aí Meus queridos Espero que vocês tenham gostado Do decorrer do gameplay Até aqui Foram 20 e poucos episódios Beleza Eu agradeço Todos vocês aí Que acompanharam Freneticamente Esse gameplay Beleza Agradeço Todos vocês Que atribuíram Fodenike Feb Todas as manjabilidades Aqui na série Do Tag Force 2 Beleza Agora galera Esse slot Dessa série Vai atribuir No Tag Force 3 Eu vou jogar ele Vou zerar ele Pelo menos Umas duas vezes Para já trazer manjado Para vocês E aí o gameplay Começa Tá Então a gente já pode parar De perguntar para o ninja Se vai ter o Tag Force 3 Né cara Que eu já estou falando aqui Pela quadrilagésima vez No gameplay atual Então É isso aí galera Muito obrigadaço aí Por todos que acompanharam Até aqui Se você curtiu o vídeo Não esqueçam aí Do falar o like Para ajudar o ninja Na divulgação Se você for novo No canal Também não esqueça De se inscrever E também curta lá A página do ninja Para mais atualizações Do canal Vou ficando por aqui Então Muito beijundinhas Eu me vejo vocês Ali no próximo Gameplay de Yu-Gi-Oh Até um abraço